Eu namoro, eu gosto muito da Yaya, eu gosto muito da Yaya, mas existem meninas tão bonitas quanto ela? Lógico cara, lógico que existe, pode ter menina até mais bonita do que ela? Sim, eu acho muito difícil, de verdade, mas pode sim, acho até que tem E ela também gosta de mim, existe menino mais bonito do que eu? Pô cara, isso é o que mais tem cara, isso é o que mais tem, até hoje eu me pergunto o que ela tá fazendo comigo